A Mil Colas de 12 anos vem o Moarama, viu, formando os melhores profissionais. Então passa a Mil Colas de 12 anos, a gente volta ao Banco do Brasil, qualquer coisa é 3, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, ou pelo site também, tá? www.linformate.com.br, tá certo? É só acessar o site, vai ter mais informação. Vamos lá, falando no chá, eu vou deixar um gravo aqui, né, eu não sei, né? Sabe o gravo, então tá com o gravo, eu não sei o que é legal também. Beleza! Não fica aquele barco de bode aqui. E aproveita a promoção. Aí chama o programa. Ah, tá certo. Cadê o texto? Lá tá aqui, texto novo, rapaz. Ok? Depois de um longo vídeo, você mesmo está pronto o texto da Madesu. Eu quero mandar um abraço pro Brando e toda a equipe aí da Madesu que está acompanhando o programa. Olha, você precisa de madeiras. A Madesu tem a madeira que você precisa. A Madesu oferece uma variedade em produtos. Tudo pra você construir ou reformar. Madeiras duras e aparelhadas. Madeiras para caixarias também você encontra na Madesu. Você pode deixar a sua casa, a sua empresa ou o seu comércio visual ainda mais bonito com portas e janelas que você só encontra na Madesu. A Madesu também tem guarnições, forros, rodapés. É isso mesmo. Guarnições, forros e rodapés. Madeiras tem IP, caveira, camará, tem a Guadira, madeira de pinheiro, grevina e também pinos. A Madesu, você sabe, tem atendimento em geral. Madesu, na Avenida Portugal, Baquinho Maramba, próximo do clube português, a saída para Maria Helena, bem de fronte à Praça Portugal. o telefone é o 3624-5131. Você vai ver o atendimento que você vai ter na Madesu. E com a vantagem, você leva madeira aparelhada, madeira de qualidade, passe por lá. Olha, a Madesu tem a madeira que você precisa. Madesu, ali de fronte à Praça Portugal, na saída para Maria Helena, telefone 3624-5131. Alô, tá aí, 3624-5131. Alô, tá aí, 3624-5131. Madesu, tem algumas obras aí que eles fazem, coisa fantástica. O pessoal realmente entende. Qual que é a vantagem, você vai comprar madeira, eles têm toda a orientação, qual é a madeira que você vai precisar para a sua alma. Vê uma passadinha por lá, tá bom? Olha, município de Pelobal, um esqueleto humano foi encontrado em uma propriedade rural daquele município. A polícia suspeita, possa ser de um homem desaparecido alguns meses daquele município. O prefeito Pelobal, vai! O Goiadeiro, no dia da noite, da última sexta-feira, quando ele procurava aí por um gado desaparecido. Quando o Goiadeiro entrou no sítio São João, localizado aí na estrada velha entre Cartesal e Pelobal, ele acionou a polícia. A polícia esteve no local, que é a equipe do programa também. Campeão, o senhor é que é Cipião? Traz a informação pra cá, coloque de lá. A alçada humana teria sido encontrada por um Goiadeiro, que procurava por um gado desaparecido de sua propriedade. Acreditando na possibilidade do animal ter invadido o sítio vizinho, o trabalhador foi surpreendido no início da noite da última sexta-feira. Quando ele entrou ao sítio São João, propriedade não habitada, localizado na estrada velha, já na divina, o município de Caternão do Sul Ah, eu não me perdi! Eu não me perdi, eu não me perdi assim! Ah, eu me perdi, ó! O conto se trata de um senhor residente do distrito de Cedro, que estava desaparecido há cerca de seis meses. Os ossos encontrados serão encaminhados ao Instituto Médico Legal de Marama, onde exames laboratoriais poderão comprovar se é mesmo ou não por um homem desaparecido. pelas características da alçada, das vestes, pelo tipo até de calçado, ou seja, o chinelo, tudo leva a querer se trata de um corpo do caquinho. Agora, algum desistir de vida corporal ou de violência no local de Montal? Não! O conto está, apresenta características de está aqui já mais de seis meses e está apresentado de protestação. As vestes já estão bastante comprometidas também, mas pela condição da alçada, pela condição das vestes que vem no local, essa pessoa entrou novamente e ela apareceu e perdeu o sujeito no local. Ela não tem a gente de espírito que não tem a gente de espírito que vai para o local, mas, pelo jeito, ele estava se sentindo mal quando ele estava dormindo a hora que ele fez a ser. Pelo de sonho, o coração é um dos outros apurado, a gente está muito bem. Normalmente, a chica praticamente pode descartada no caso de que, mas existe um outro tipo de emergência que poderão ser realizadas no sentido de identificar a causa da morte. Isso pode ser testivo enquanto se pensa a pele é picada de um inseto, ou seja, tem generado como picado de uma fólia ou pode ser primado. A gente tem que ter a defesa de uma facilidade de uma espécie 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 A CIDADE NOVA A gente não conseguiu analisar ele, a gente não conseguiu analisar ele. A gente não conseguiu analisar ele. Então, foi agora que a gente aprende. A BD Cantar, a BD Cantar, a BD Cantar, fazia festa ou mais festa, porque a BD Cantar vinha no patrimônio de festa, e nos dias que ele fazia aquela festa bonita, maravilhosa. Amor, companheiro . Amor, companheiro... Amor... O que é que é que é que é a dor de um corpo, é que é uma dor que não foi encontrada nenhuma lesão. Como a gente vai ficar mesmo, mas o trabalho que eu tenho é mais, mas a gente vai ficar com a dor de um corpo, é verdade. Então, como não foi encontrada nenhuma lesão, a dor de um corpo, é que é uma dor que não foi encontrada nenhuma lesão. Olha lá, tira dos olhos dela. Olha lá. Olha lá ela. Para com isso, vai tirar dela. Júli, Júli 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 Júli, Júli 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 Júli, ó Tá ocupada agora, né Vai com o teletono, tá Júli 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 Cê viu como que ela devora, no segundo ela devora tudo Como é que custa? Aqui, Fábio, tem um cavalo aqui para ver a verde, a verde amarela, deixa eu apunhar ela para fora, para você ver, vem aqui, vem aqui, olha lá, verde amarela, tira do velho, a verde amarela, acabei de chegar o carro mais baixinho, bem confortável, ali, eu só vou passar, eu peguei uma buquina aqui, para ir bem, olha aí, olha aí, olha só, 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 Tira a sua branca amarela, não pensa que é tudo o que quer. Acha uma bonita preta amarela. Rapaz, é a rua, ó. Vamos ficar pra encosta aqui.